Geralmente né cara, esses rumores que vem aparecendo de vez em quando aparecem aí vindo da Sony, quando acabam aparecendo muitos deles, geralmente eles se tornam verdade. A Sony vocês sabem né, foi o caso da Last of Us, são vários casos que a gente vê que ela não é muito boa em segurar muitas das informações né. E por ser uma empresa muito grande, com certeza tem muita gente que fica em cima a procura de qualquer tipo de vazamento. E há pouco tempo atrás, o vazamento foi do remake mais inútil da história, pelo que podemos ver até agora. Que sim né, começaram a surgir rumores de que a Sony estaria trabalhando num remake de Horizon Zero Dawn. A gente tá falando de um jogo lançado em 2017 pro Playstation 4, um jogo que graficamente estava ali a nível ou até a frente do seu tempo, sendo a sequência Forbidden West maravilhosa, conhecida por ser o melhor gráfico da geração atual por muitos. E o Horizon Zero Dawn não ficava muito atrás, em 2017 ele tinha gráficos, esbanjava gráficos extremamente bonitos. Mas enfim né, esse rumor tava rolando sobre o Horizon Zero Dawn e parece que realmente ele tá rolando de fato, realmente vamos ter um remake, uma espécie de remake do Horizon Zero Dawn. O Colin Moriarty, ele é um insider ali, ele tem vários contatos, ele tem um podcast muito famoso lá fora. E né, ele ouviu ali de alguém de dentro também, que ele não pode falar obviamente, que o jogo de fato tá sendo feito uma espécie de remake do jogo. Só que ele não tá sendo feito pela Guerrilla que é a desenvolvedora de Horizon Zero Dawn e sim por um outro estúdio. Então né, ele tá sendo terceirizado o trabalho ali do Horizon Zero Dawn pra fazer um remake. O que dá a entender que sim, é um projeto mais pesado e realmente vai ser um remake mesmo, vai ser um negócio absurdo. Então parece que essa equipe está trabalhando numa espécie de remake ou um, sei lá, um remaster muito detalhado pra Horizon Zero Dawn, jogo de 2017. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Um jogo de 2017 tá realmente sendo feito, possivelmente um remake. É bizarro, é bizonho ver isso, né. E aí começam a vir um pouco as minhas dúvidas, né, do quanto será que a Sony vai ter a cara de pau de cobrar nisso aqui. É porque a gente teve o remake do The Last of Us que muitos consideraram um remake inútil. Mas ainda assim, né, eu também considero que foi um remake desnecessário, óbvio que foi só pra pegar dinheiro. Mas ainda assim, pô, é um jogo que saiu no Playstation 3, não era datado, né, porque ele teve um remaster no PS4. Então era um jogo bem atual, se você pegar pra jogar hoje ainda. Ele é um jogo bem atual, ele não envelheceu mal, né, diferente de Demon's Souls, que era uma equipe pobre. Pô, o FromSoft era pobre. O jogo não tinha como você jogar ele no Playstation 4, né, basicamente pulou a geração do Playstation 4. É impossível você jogar Demon's Souls no Playstation 4. E beleza, né, merecia um pouco mais. Ainda não acho nem o valor dele muito bom. Eu acho que o valor dele não deveria ser 70 do Demon's Souls, devia ser um valor mais barato. Mas tá, e aí, né, os caras fizeram o remake do The Last of Us que o pessoal já considerava inútil. Vendeu por 70 doletas e agora estão fazendo mais esse. Será que também a Sony vai ter a cara de pau de colocar 70 dólares nesse jogo, cara? 70 dólares num jogo que saiu ali em 2017, que por mais, cara, por mais que os caras tenham que adaptar esse jogo pros gráficos de Horizon Forbidden West. É o mesmo jogo. O salto gráfico não vai ser tão impactante. Não vai, não vai justificar. Jamais justifica o salto gráfico de Horizon Zero Dawn pro Horizon Forbidden West. Não justifica esse salto gráfico por você cobrar 70 dólares. Tem umas diferenças de gráfico, mas óbvio, Forbidden West é muito mais bonito. Mas óbvio, você não vai pagar 70 dólares só por essa diferença gráfica, né? Parece que junto está sendo desenvolvido, acho que é o modo extra, se será o modo multiplayer dele. Alguma coisa, eles vão adicionar mais conteúdos a princípio. Mas, meu filho, nem se for uma DLC nova do jogo, full price esse jogo aqui vai sofrer hate. E aí, né, por eles estarem falando que uma outra empresa está trabalhando nesse projeto, eu comecei a ficar com medo ali de eles terem passado esse projeto pra Bluepoint. Recentemente, a gente fez um vídeo da Bluepoint que colocou um cartãozinho de Natal e deu a entender que tem um projeto deles na caixa ali que vai ser revelado. Eu acho, né, como eu comentei naquele vídeo, que esse vai ser uma IP nova da Bluepoint, tá? Do que até um outro projeto, mas eu comecei a ficar com medo depois dessa notícia aí. Será que os caras passaram um projetinho desse pra Bluepoint? Tipo, eu sei que o Horizon é um jogo que vendeu bem. Mesmo o Zero Dawn tendo saído numa época não muito boa, como o Forbidden West, coitado. Mas eles venderam relativamente bem, o Forbidden West, eu entendo. Até, mas cara, eu fico meio assim, né, com essa questão de direcionamento de esforço da Sony, se isso aqui se confirmar mesmo, né? Tipo, me parece um esforço jogado meio que fora. Não fora, porque por mais que venda mal esses remakes, eles são produtos que geram pouco trabalho. Então, eles saem no lucro de quase qualquer forma, né? Só o nome já vende. Como foi o caso da Last of Us Part 1, ele não vendeu muito bem, né? Como um título de The Last of Us e tal. Ainda mais pelo fato de que era um jogo que a galera já tinha jogado e tal. E não tinha muita coisa que fazia a galera querer jogar de novo, a não ser os gráficos, né? E ele não vendeu muito bem. Na primeira, segunda semana, ele já tinha caído nas vendas lá no Reino Unido, que vende muito, né? E o Horizon deve acontecer a mesma coisa, né? Aí eu fico me questionando justamente desses esforços da Sony. Cara, tanto projeto que a Sony tem, tanto jogo que a Sony tem, que ela realmente poderia fazer um remake e ela ia nadar, literalmente, nadar no dinheiro, velho, não tá no gibi. Só os God of War, cara, se ela quiser fazer remake de cada God of War, se ela quiser, eu não acho que é certo, mas se ela quiser pegar um, vai fazer um remake só do um. Só remake gráfico, por exemplo, e polir o combate, né? E ela quiser vender por 70 doletas, a galera vai aceitar, tranquilo. Vai aceitar, vai aceitar. É um jogo muito velho já, né? Pô, Playstation 2. Então, por mais que ela só mude algumas coisas, né? Faça um avanço técnico do jogo, mas mantenha o estilo de gameplay do jogo e os gráficos, a galera aceita um God of War a full price. Eu acho, eu reclamaria, né? Por mais que eu goste de God of War. Eu reclamaria, mas a galera aceitaria, sabe? E ela ia poder fazer isso com um, com dois e com três ainda, se ela quisesse. E fazer um remake e, cara, God of War é uma das franquias ali, que é da Sony mesmo, que mais vende. Vende muito, vende muito. Tu imagina um remake do primeiro God of War, meu amigo. Nossa, vai vender demais. É um pouco mais de trabalho, porque é um jogo mais datado, óbvio, porque ela vai ter mais trabalho e mais gasto, né? Do que ela fazer um remake de Horizon, que quase não vai ter gasto. Mas, nossa, era um negócio muito melhor. Tem tanta franquia, não vou nem mencionar o Bloodborne aqui, que eu já cansei de falar. Mas, que o Remaster, né? No caso, o Bloodborne é outro, que pra mim acho que nem precisa de remake. Mas tem tanta outra franquia antiga da Sony, cara, que eu sei que vocês podem citar várias aqui nos comentários. Várias franquias da Sony que poderiam ser refeitas no caso de um jogo de 2017. 2017, bicho. É esquisitaço, né? Mas, é isso. É isso que a gente tem. Vamos torcer pra que essas informações estejam erradas. Até os fãs ali falaram que é muito inútil, cara. O que eu mais vi foi os fãs, a galera que gosta mesmo, os caras que são, curtem jogos da Sony, falaram, mano, é muito inútil isso aqui. Isso, de fato, é muito inútil. Não tem como. Mas é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.